Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Então gente, hoje eu vim trazer pra vocês os meus truques de reconstrução capilar Muitas, tipo muitos, várias, milhares de vocês estavam pedindo pra eu mostrar e contar Como é que geralmente eu faço reconstrução no meu cabelo 4C E hoje eu vim contar pra vocês, tá? Como é que eu faço os produtos que geralmente eu uso Nesse processo que parece não, mas é super importante pro nosso cabelo, gente Eu confesso a vocês que eu não vivo reconstruindo meu cabelo Porque o meu cabelo 4C, ele já é fragilizado e eu não uso nenhum tipo de química de grau 1 A não ser, tipo, shampoo, condicionador, que são químicas, tipo, entre aspas, leves Mas eu não uso nenhuma tintura, descolorante, nada disso no meu cabelo E ainda assim, eu prefiro reconstruir meu cabelo uma vez no mês Porque eu acho que deixa o cabelo saudável, deixa o cabelo forte E hoje eu vim apresentar pra vocês a linha Glamour UTI da Bio Vegetais, gente Que é essa linha que vocês estão vendo aí na tela Ela é composta por shampoo, condicionador, máscara de tratamento e creme de pentear E eu tô usando muito a prova disso aqui, olha onde tá minha máscara de tratamento Cara, no fundo, no fundo, no fundo Ela é muito cheirosa, tá? Dá pra você usar bastante, ela rende muito E eu nem vou enrolar muito a vocês Porque eu mostrei pra vocês ao longo do vídeo Toda a minha rotina com os produtos e toda a minha rotina de crescimento capilar Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá certo? Deem bastante like, porque o like de vocês é muito importante para o crescimento do canal E vem comigo! Olha esse cabelo, Brasil! Tudo bem com vocês? Gente, o cabelo tava precisando de uma reconstrução capilar, né? Então eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de reconstrução Como é que eu recupero? Primeiro eu peguei o meu shampoo da linha Glamour O TI da Bio Vegetais, gente Que é um shampoo pra usar na reconstrução capilar Mas que ele não resseca o cabelo, tá? Ele é liberado, não tem sulfato na composição E além disso, ele é rico em proteínas do trigo Ou seja, o cabelo fica babadeiro, né? Ele não fica ressecado e ainda fica super hidratado e macio Eu fiquei chocada com esse shampoo Porque você passa ele no cabelo E ele faz uma espuma normal Só que quando você enxágua ele Você sente que o cabelo tá meio que desembaraçado, sabe? É a primeira vez que eu tive essa sensação Com um shampoo de reconstrução E isso é muito bom Isso é maravilhoso Depois disso, a gente vai pra segunda etapa Que é a etapa de hidratação no cabelo, gente Eu peguei a minha máscara de hidratação também Da linha Glamour Na verdade, eu vou usar a linha completa Porque, né? A gente é isso E fui dividindo meu cabelo E passando, dando aquela Dois palmas da raiz, sabe? Porque não precisa passar no couro cabeludo Passar nas pontas E eu fui passando E enluvando bem o meu cabelo Enluvando todinho E separando E você pode perceber que meu cabelo Parecia que já tava super desembarassado Só em passar a máscara A máscara, ela é super consistente Tem uma consistência que eu considero maravilhosa, sabe? Ela é grossa Ela se espalha bem Ela rende no cabelo E ao mesmo tempo A fibra capilar vai sugando o produto É sinal que o seu cabelo realmente Tava precisando de reconstrução No caso, o meu tava, viu? E aí, depois que eu fui passando no meu cabelo todo Eu dei uma tensão bastante Nas frentes do cabelo Porque a frente do meu cabelo Ela realmente tá mais ressecada Mais seca Porque ela toma mais sol E precisa mais de mim Nesse momento E aí, depois disso Eu fiz aquilo que vocês amam, né? Aquilo que não tem no Brasil E eu só tenho só na casa da Rosiapuk Que é colocar a touca importada de Paris Tô amando ver minhas amigas ricas lá no Instagram Colocando a touca de Paris também E me marcando Depois de colocar a touca de Paris Eu deixei agir 15 minutinhos no cabelo, gente É 15 minutinhos apenas E aí, depois corri pro banheiro Para enxaguar Olha o meu cabelo como ficou Todo sugado da máscara e tratamento E aí, eu fui enxaguar E depois passar o condicionador O tratamento condicionante, gente Ele vai selar esse cutículas do fio E ele vai meio que dizer assim, ó Última etapa dessa reconstrução Seu cabelo tá reconstruído Seu cabelo tá bonito E aí, depois Eu fui para finalizar E eu também usei o creme de pentear da linha Que ele é super consistente Primeira vez que eu uso um creme de potão assim Tão consistente Que não cai Eu fico assim, tipo Não cai Não cai Não pode Vocês tem noção do que é isso? É coisa muito fina, muito rica Passei um olhozinho antes Um blend de ódio, sabe? Nas pontas Porque eu sempre gosto de nutrir as pontas do meu cabelo Até pra evitar que o cabelo fique com falsa casca Fique branquinho e tal Coisa que é natural no cabelo crescer 4C Depois eu fui pegando a quantidade ok de produto E passando Mestre por mestre do meu cabelo Nessa hora, gente Você tem que ir dozando Porque mesmo sendo um creme de pentear Você não pode passar muito Já que ele é um creme de potão Corre o risco de seu cabelo ficar branquinho Então tem que passar pouco Aí você sente que tá precisando mais Você vai e passa naquele lugar Que você sentiu que precisou mais do produto Você reaplica Mas tudo isso com muito cuidado Porque na rotina de reconstrução capilar Você tem que ter cuidado Amor e carinho com sua fibra capilar, sabe? Porque pode correr o risco de partir Quebrar ou danificar Por mal manuseio mesmo Por você tá finalizando brutalmente o cabelo Sendo que não tem necessidade de usar Brutalidade para fazer isso Eu nem uso pente, gente É só os dedos A máscara de tratamento Ela desembarassa tantos fios Que não precisa usar pente Só com os dedos Eu fui finalizando o meu cabelo E aí depois que eu passei no cabelo todo Olha como ficou esse cabelo Olha o balanço Eu jinguei bastante o cabelo Deu uma diz Aí joguei o cabelo pro lado Comecei a dar volume na raiz do cabelo Pra o cabelo quando for secando Ele não ficar sem volume Vocês podem ver que o cabelo já é outro, né? Eu tô totalmente diferente do início do vídeo Tem gente que vai falar Rosa, mas o cabelo tá branco Seu cabelo ficar branco? Não Quando ele foi secando O produto foi sugando O creme E aí eu ia apertando E o cabelo não ficou branco E voilá! Esse é o resultado do meu cabelo, gente Todo finalizado e seco Eu gostei muito do resultado Eu amei como esse creme deixou o meu cabelo Sabe? Com esse efeito bem bonito Com efeito volumoso Nem parece que eu fiz uma reconstrução E tá super aprovado Então, gente Gostaram do vídeo? Gostaram da reconstrução, velho? O resultado é maravilhoso O meu cabelo fica super forte com essa linha Porque também ela contém Proteína do trigo Leite, queratina, sódia Óleo de tutano Buriti, rícino Extrato de alumã Babosa e urtiga Então, além dela ser uma Power reconstrução Pra quando o cabelo tá no S.A.S Ela também serve Como um produto anti-ressecamento Sabe? Ela nutre o seu cabelo Não é aquela reconstrução Que vai achar o seu cabelo Teso, rígido Não Deixa o cabelo maleável Macio e bem bonito E fora que ela rende muito Eu vou deixar aqui no link Do box de informações O site da Triré Cosméticos Caso vocês não encontrem Aí na cidade de vocês E queiram comprar pelo site Tá? Aqui em Salvador Vendendo várias lojas de cosméticos Eu adoro os produtos Da linha da Bill Vegetari Gente Pro nosso cabelo crespo Ele trata muito o nosso cabelo Eu acho que vale muito a pena Vocês testarem Quem já testou Me conta o que achou Aqui embaixo Tal Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Um beijo enorme No coração de vocês Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau